Só que é o seguinte, a gente quer que a senhora vá embora, descansa hoje, entendeu? Amanhã a senhora volta de novo aí, e essa atitude nossa é pra mostrar que Deus tá com você, viu? Deus não esqueceu de você, Deus tá na sua vida e Ele tem tudo de melhor pra senhora, entendeu? Nossa, é demais, cara, senti uma alegria enorme em falar com a senhora, né? Obrigada. Falar pra vocês, quando eu vi vocês em Paraná, porque vocês pararam aqui, meu coração doeu. Verdade? Porque eu já cheguei com essa fome, já cheguei com essa frio e eu não tive atitude de ninguém. E eu, hoje, eu mostro o amor que eu tenho com uma pessoa. Nossa senhora. Olá, moça, tudo bem? Ah, canceira. E acabou a gasolina da moto? Nossa, da onde vocês vêm? Hã? Da onde vocês estão? A gente vem mais do baixo. Da praça, sabe? Lenda? O grupo não é nem isso, acredita que não esqueceu a carteira, esqueceu tudo. Eu já falava com a senhora, sabe que a senhora não queria arrumar pra gente uns 5 reais, alguma coisa? Só pra me abastecer a moto, daí eu voltava pra acertar a senhora. Pode ser 10? 5 eu não tenho. Então eu abasteço 5 e vou tirar os 5 pra você? Tá bom. Pode ser? Pode. Não vai fazer falta só ou não? Não. Não? Tá bom. Bom, mas vocês não estão aí. Vamos. Obrigado, viu senhora. Deus abençoe a senhora, tá? A senhora está na luta aí. Desde que hora que a senhora fica aí? 2, 2, 9 da manhã fica até 6 e meia. 10, 6 e meia, 7 horas da noite. Ah, eu vou ver. Deus abençoe a senhora, viu senhora? Amém. A gente vai lá então. E a senhora vai vender tudo, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe a senhora, que a senhora tem um bom coração. Tá bom? Deus abençoe bastante a venda da senhora. Não? De nada. Voltamos. Venha trazer o seu cincão de novo. Tá bom? Não é trocou lá, né? Deus cincão, dá para nem chegar em casa, tá bom? Tá bom. Deus abençoe, viu? Amém. Ajudou bastante, viu? Nossa. A gente, pelo menos, dá para chegar em casa. Daí amanhã, né? Passa aqui, deixa os outros cincão. Tá bom. E compra alguma coisinha da senhora, tá bom? Tá bom. Como é o nome da senhora? Meire. Meire? Eu me chamando, Iaz, ele e o Dinho. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe mesmo a senhora. Amém. Amém. E você costuma fazer bastante isso? Ajudar as pessoas? É, não costumo. É que nem eu falo. Na Bríbia, tá escrito, né, gente? Tem que ter amor no próximo, né? Poxa, legal, hein? A atitude da senhora, viu? Muito legal. Não é fácil que a gente veio de longe já. E ninguém ajudou a gente, né? Aí já passou a senhora na luta. E aí tirou o dinheirinho, né? Tirou o dinheirinho que você, né? Possivelmente vai precisar, né? Não é. Tá difícil as coisas? Como que tá as coisas? Tá. Tá muito difícil. É. Tá muito difícil. A senhora vai comprar tudo. Pra senhora ir embora, descansar, a gente vai levar tudo. Tudo. Conta aí quanto vai dar. Dá. 50 mil reais. 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 90 mil reais. Pode embalar que a gente vai levar tudo. A senhora tem a sacolinha aí? A senhora teve um coração bom. A senhora... A gente faz vídeo pro YouTube. Oi? Você conhece o YouTube? Oi, mãe. A gente faz vídeo pro YouTube. E a gente normalmente faz experimento social com as pessoas na rua. E a atitude da senhora foi um exemplo pra muita pessoa, viu? E a senhora mora aqui mesmo, no Virelena? Eu moro no... Supinambá. Ah. Aí vem alguém buscar a senhora pra ir embora? Meu marido. Ah, entendi. A senhora que eu fui embora? Como nada. A gente tava fazendo uma brincadeira com você. O nosso tá ali esperando, né? Não é assim, brincadeira. Não acabou a gasolina nossa, não. A gente tava... Fazendo um teste com você. É. E você ia ajudar a gente, entendeu? Como você ajudou a gente, a gente vai ajudar você agora. Eu tô noventa, né? Isso. Aí agora você vai embora descansar. Ó. Noventa, daí tem dez aqui. Aí eu tô te devolvendo uns dez. Tá bom? Não, dez não, cinco, né? Não, mas daí já fica certo. Ah tá, obrigada. Eu vou descansar. Amei. Amei. Obrigada mesmo. A senhora vai descansar hoje? Vou. Eu só tô assim, menina, porque a ansa, se você repara. Eu tenho problema no joelho. Eu não posso trabalhar. Não posso pegar pesado. Não posso trabalhar por fora. Porque eu tenho desgaste no joelho, o fornozeiro e o ombro. Caramba! Eu tô pra operar meu joelho. Mas eu tenho tendência que ele não vai me descansar. Só que eu não posso correr, eu não posso acarrar. O meu osso do meu joelho é juntado um com o outro. Não tem mais equipe. Caramba! Você vai ter que fazer a cirurgia. Não, eu creio que não. Você tem que crer em Deus que você não vai precisar. Eu creio em Deus que eu não vou precisar. Amém. Entendeu? Já aconteceu isso com a Sarda? Vender tudo assim? Primeira vez aconteceu? Primeira vez. Mas Deus abençoe. Amém. Amém. Agora você vai fazer outra coisa, né, Dinho? Vamos. Ai, ai, ai. E aqui não tem sacola pra levar laranja, moça. Você vai ter que levar sem coisa. A gente não vai precisar levar porque a gente vai te dar tudo de presente. Oh, meu Deus. Obrigada. Tá bom? Só que é o seguinte, a gente quer que a senhora vá embora, descansa hoje, entendeu? Amanhã a senhora volta de novo aí e essa atitude nossa é pra mostrar que Deus tá com você, viu? Deus não esqueceu de você. Deus tá na sua vida e Ele tem tudo de melhor pra senhora. Amém. Entendeu? De coração bom, né? Nossa, demais, cara. Eu senti uma alegria enorme em falar com a senhora. Obrigada. As coisinhas dela. Legal, hein, Eliane. Aí amanhã você volta, vende tudo de novo, faz mais um dinheirinho de novo. Obrigada. E que fique de lição pra senhora, né? Muita gente, né? Sim. Às vezes quem menos tem é o que mais ajuda. Sempre é assim, os que menos tem é os que mais ajuda, sempre. E a senhora mostrou pra gente sua atitude, a atitude é muito bonita, né, Eliane? Maravilhosa. É, que nem eu falo, né? A gente não é ninguém, não é nada nesse mundo, né? Custa um ajudar o outro? Se cada um pensasse assim, o mundo seria menor, né? Exato. Mas hoje em dia tá tão difícil, né? Ninguém ajuda ninguém. Você tá lá embaixo, não é capaz da pessoa vir pisar, ainda jogar assim mais pra baixo. Verdade mesmo. Né? Então que fique dezembro pra senhora, hein? Não desistir nunca dos seus sonhos, né? Na sua fé também, não pode perder jamais a fé. Não, não, não desisto, não. Se Deus quiser, hein? Deus. Deus vai abençoar muito a senhora ainda, né? Amém. E a gente quer deixar mais esse dinheirinho pra ajudar a senhora. Deus abençoe. Tá bom? Obrigada. Deus abençoe a senhora, descansa. Como é que é seu nome mesmo? Meire. Meire. Obrigado, viu, Meire, pela ajuda que a senhora deu pra nós. E que se realmente, né, Dinho, tivesse acontecendo, você não ia deixar a gente amparada. E do mesmo jeito que a gente não deixou a senhora amparada. Eu vou falar pra vocês. Quando eu vi que vocês pararam aqui, meu coração doeu. Verdade? Porque eu já cheguei a passar fome, já cheguei a passar frio. Eu não tive a dificuldade de ninguém. E eu, hoje, eu mostro o amor que eu tenho de uma pessoa. Não é todo mundo que eu ajude. Tem que sentir, né? Mas, é, eu senti muito. É igual a gente saber que a gente sente também pra ajudar as pessoas. E a gente, na hora que viu você, a gente sentiu. É com ela que a gente vai fazer. Porque a gente sabe que se a gente parar e pedir uma ajuda, a pessoa vai ajudar. E foi o que aconteceu. A senhora do dinheiro, a senhora que chega a que hora aqui? Nove horas. Nove horas da manhã você chega aqui e tirou um dinheirinho suado pra ajudar a gente, né, Dinho? Isso não tem nem palavras pra isso. O parabéns não é pra nós. O parabéns é pra senhora. Obrigada. Né, Dinho? Obrigada. Porque a gente apenas tá fazendo um teste. E a senhora, sem saber, ajudou a gente. Entendeu? Ah, é que nem eu faço. Ajudei vocês, né? E eu fui pedindo a Deus, porque eu tava aqui sozinha. De repente, uma pessoa podia vir com maldade comigo, né? Não é verdade? Sim, também. Aí eu falei, ai, meu Deus, abençoe você. Você sabe a vida de cada um, né? Você sabe a vida de cada um. Mery? A gente tem que ver. Maravilha. Maravilha. Fica com Deus, tá bom? Amém. Deus abençoe a vida da senhora. Tchau, tchau. Deixa eu dar um abracinho na senhora. Deus abençoe, viu? Continua com esse coração enorme aí. Que Deus tem tudo pra você. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Posso dar um abraço também? Quase. Quase. Obrigada. Amém. Obrigada. Prazer, viu? Aí é um presente nosso pra você. Tá bom? Vai descansar hoje, hein? Vamos levar uma. Vamos levar? Vamos. Leva. Vou levar uma pra você, Elias? Não, leva o pacote. Não. Essa aqui nós já vai ir chupando já. Deixa eu escolher aqui. Aê. A gente já vai experimentar já. Essa aí é pra senhora. Hoje a senhora descansa lá e amanhã a senhora volta com a fé, né? Renovável. Que já é, já é 100%. Sim. E com mais vontade, né? Mais força, né? E vai incentivar, se Deus quiser, vai incentivar mais pessoas. A gente pode postar esse vídeo pra incentivar outras pessoas a fazer o bem? Pode? Que bom. E quem quiser vir comprar a fruta dela, ela fica aqui de frente com o IP, ó. Aí, Sorocaba, vem aqui. Vila Helena. Aí, fala que vem pelo vídeo, né, Dinho? Daí vai ter desconto. Depois, pra você assistir o vídeo, é o Elias no YouTube, você acha? O Elias Motovlog e o Dinho. Dinho da Horde. Tá bom? Tá. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tá, tchau. Aí, agora é só... Xeriquinha. Xeriquinha. O Elias Motovlog e o Dinho da Horde.